Troquei a bateria, ele funcionou, mas depois de algumas horas parou. Depois eu realizei alguns ajustes nos contatos, ele funcionou e depois de algumas horas parou novamente. Aí eu tive que substituir a máquina. Segundo o cliente, este relógio aqui foi trocado a bateria e depois de algumas horas ele parou novamente. E hoje nós vamos ver o que é que está acontecendo. Primeiro eu vou retirar aqui o pino. Aqui é para facilitar o acesso. Aqui para a gente tirar aqui ó, esta tampa traseira aqui ó. Vou colocar aqui, vou fazer uma alavanca aqui levantando para cima. Com este objeto aqui que a gente compra. Mas também você pode fazer ó, com a ponta de uma faca assim ó, e deixar cega assim ó. Observe. Observe que não se trata de uma máquina original, é apenas uma réplica, ou seja, este relógio é apenas uma réplica. E eu vou retirar esta bateria aqui ó, se você quiser conhecer as baterias originais, eu vou deixar na descrição deste vídeo um link, para que você entenda melhor. Observe. Então vou aqui ó, substituir por uma bateria original, observem aqui ó, 621, 621, que é a 364, marca Murata. E eu vou retirar uma bateria desta aqui ó, e vou colocar no relógio. Observe que não basta a bateria ser original. Ela precisa estar na validade, observem aqui ó, 7 de 2024. Observem, eu vou olhar aqui do outro lado. Observem aí que o relógio, ele já está funcionando. Aí eu vou fechar, para que a gente possa testar. Agora eu vou colocar um pouco de silicone aqui ó, nas laterais aqui da tampa. E aí 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 Aqui este rasgo, ele vai ficar aqui na TIG, na direção da TIG, e vou pressionar, este relógio aqui, como ele não é original, ele não tem a liga, então não precisa da prensa, observa, tudo bem, não precisa da prensa, já fechou, e aí eu vou deixar ele testando aqui ó, vou deixar ele aqui por uns dois dias, para ver como que ele vai se comportar, bom pessoal, eu deixei o relógio aqui por duas horas, e eu percebi que ele parou novamente, e observem aqui ó, que eu mexi aqui nesses contatos aqui ó, eu puxei aqui esta parte aqui para fora, esta parte aqui ó, aqui que faz contato do lado da bateria, e baixei mais este daqui ó, puxando para frente também, observe, que a bateria ficou até fixa, observe, e o relógio ele está funcionando, e eu vou novamente fechar ele, e deixar ele testando, aqui ó, observe, que esta máquina aqui ó, ela tem esta proteção aqui ó, protege aqui a bateria aqui ó, já esta aqui ó, ela não tem aqui ó, então fica mais fácil para qualquer pancada, a bateria sair de posição e o relógio parar, eu vou mostrar para vocês aqui nesta aqui ó, como que eu fiz, mostrando nesta máquina aqui, que é a mesma desta aqui ó, o que que eu fiz, eu aqui ó, este contato aqui ó, eu levantei e puxei ele mais para cá ó, para o lado da bateria, e baixei este outro aqui ó, baixei e também puxei aqui para o lado da bateria, ó, e aí eu fui ajustando de forma que fizesse contato e deixasse a bateria fixa, até mesmo porque esta máquina aqui ela não é original, então é normal essa falha nos contatos, já esta meiota aqui ó, observe que ela é toda mais bem trabalhada ó, então eu vou fechar o relógio e a gente vai ver como ele vai se comportar, dessa vez eu não vou colocar silicone caso ele pare novamente, então vou só fechar aqui ó, e eu vou deixar testando aqui ó, e caso ele não pare novamente, eu vou falar aqui no vídeo e vou passar silicone aqui ó, vedando o melhor, aqui esta o relógio, ele parou novamente, então tive que comprar uma máquina nova, observem aqui ó, aqui é a mesma, o mesmo modelo, esta máquina não é original, mas também ela não é uma das mais ruins, geralmente ela vem naqueles relógios que são réplicas, e hoje eu vou mostrar a substituição, primeiro eu vou desmontar aqui, observem aqui ó, atinge aqui ó, já tem que estar para dentro, vou pressionar aqui, e atinge aqui ó, eu vou retirar ó, vou retirar aqui a bateria, e para retirar esses ponteiros aqui, eu vou usar uma pinça, observem que eu limpei aqui ó, limpei aqui para ficar bem fina, coloquei um limitador aqui ó, que é para não encostar aqui ó, por completo, e eu consigo retirar os ponteiros e colocar tranquilamente, tem uma ferramenta apropriada para isso, só que como eu não trabalho constantemente, eu não preciso, mas se futuramente eu for criar um curso online sobre relógios, aí sim eu vou comprar essa ferramenta que é para mostrar aqui para vocês, vamos lá, eu vou colocar aqui ó, observem bem aqui ó, eu vou afastar aqui ó, eu vou colocar aqui por baixo aqui ó, Segundo, Hora e minuto, E agora eu vou colocar aqui ó, a outra máquina, E agora eu vou colocar aqui ó, observe que bem aqui tem um buraquinho e aqui tem outro e aí a gente vai colocar aqui ó e os dois anos aqui ó como sério Observem aí ó, agora vou retirar essa tigre e verificar se esta aqui vai servir o comprimento. Vou colocar aqui, vou retirar essa bateria aqui que era pirata, vou colocar uma bateria original, no caso eu vou colocar essa bateria aqui que eu havia trocado já. Vou colocar a tigre aqui para ver se ela vai servir o comprimento. Serviu sim o comprimento. Mas antes eu vou colocar os ponteiros, que eu só fiz o teste aqui para ver se a tigre já servir. Vou retirar aqui novamente. E agora eu vou colocar os ponteiros. Primeiro aqui o ponteiro das horas ó, vou pegar com uma pinça assim, vou colocar aqui ó. E vou pegar a pinça. Observem. E aí E aí E aí coloquei o ponteiro da hora vou colocar ele aqui no 12 agora vou colocar o ponteiro do minuto com a pinça aqui novamente observe ponteiro do minuto e agora vou colocar o ponteiro do segundo ponteiro aqui e aqui eu vou pegar a parte que tem furo vou colocar aqui dentro da máquina esse trabalho aqui é bem minucioso observem que encaixou observem que todos estão aqui na posição de meio dia tem que ficar assim todos na posição de meio dia e agora eu vou montar o relógio vou fazer uma limpeza aqui vou colocar a máquina aqui vou colocar a máquina aqui vou colocar a máquina aqui e vejam só o relógio está funcionando agora vou ver se está bem ajustado aqui a hora e o minuto vou verificar a hora são dez e vinte e duas observem que ele está bem ajustado aqui ó dez horas onze horas meio dia e uma hora ele tem que estar bem sincronizado aqui ó o ponteiro do ponteiro do minuto no doze e o da hora nos números exatos então aqui o horário aqui ó é dez e vinte e dois dois dez e vinte e três eu vou colocar dez e vinte e cinco dez e vinte e quatro vou deixar aqui e agora eu vou montar o relógio como eu já mostrei a montagem no início do vídeo eu não vou montar gravando novamente mas se você gostar deixe seu like se inscreva no canal lembrando que teremos muito mais